A matéria prevê a aposentadoria especial a pescadores a partir dos 25 anos de contribuição previdenciária. Pelo texto, também fica garantido o salário defeso durante o período em que a pesca fica suspensa para a reprodução das espécies. No Ceará, dou um exemplo, o pescador de lagosta para seis meses. Ora, de cada 15 anos trabalhado, conta 7,5, de 30, conta 15. São um milhão de pescadores, homens e mulheres, espalhados na vastidão do nosso território, nos rios, nas represas, nos açudes, no mar. E vai resolver a questão dos pescadores quanto ao direito à sua aposentadoria e o tempo, inclusive, do defeso contar para efeito do cálculo final. A proposta ainda será analisada pela Câmara.